Fala com o Thiago Fala com o Thiago Fala com o Thiago PUSP Valeu, valeu, valeu Fala com o Thiago Bele Fala com o Thiago Valeu, moleque! Valeu, moleque! Não! Não, não, não! Ah, dois com dois, ó! Não, não, não! Ah, dois com dois, ó! Ah, dois com dois, ó! Valeu! Ganha, ganha, ganha! Cadê? Cadê? Ah, dois com dois, ó! Ei! Tira! Tira! Valeu! Boa! Tá na lua! Deu, deu! Viva Rodrigo! Viva Rodrigo! Viva Rodrigo! Viva Rodrigo! Viva Rodrigo! Quando entra não me volta na minha direita não me posta Vê esse que é um pouco engraçado ali agora Uuuuh! Viva Rodrigo! Viva Rodrigo! Viva Rodrigo! Viva Rodrigo!